Isso não é suficiente Não dica nada Tira a roupa Deixa eu brincar contigo Um bucato Um bucato Da minha roupa Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Solta Assim Quero um bocato 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 Vara Não para assim, não para assim, não para assim Não para, não para, não para Não para assim, 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 não para assim Amém. 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 Amém.